Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior e estou aqui começando mais um vídeo pra vocês. Primeiramente pessoal, sejam todos bem-vindos. Já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos e tamo junto. Galera, eu tô aqui hoje porque eu cansei, mano. Tô revoltado. Tô cansado de ouvir vocês dizer que... Alguns de vocês dizerem que a Z1000 toma pau pra GSX-1000 da Suzuki, que a Z1000 toma pau pra BMW S1000R, que a Z1000 toma pau pra não sei quem. Enfim, mano. Cansei, cansei. Eu só tinha um jeito de resolver isso. Só tinha uma maneira. Então, a minha maneira foi comprar a Naked mais rápida do mundo. I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Bom, galera, é isso. Uma Baking 2015, né? Olha o quanto essa moto é zero. 5.400 km rodado Sumiu ali, mas deu pra ver no odômetro Painelzinho top Meu Olha o brilho Uma moto de 6 anos Olha isso Zero demais, velho Olha Olha esse motor Tamo me vendo aí? Tá zero demais, velho Espelho, a moto inteira Olha isso, velho Olha aqui atrás do pneu A moto nunca viu chuva, nunca viu sujeira, nunca viu nada Pessoal, olha essa relação Mano, tá zero demais, velho Zero, 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 zero Foguete Eu quero ver eu tomar pau pra alguém agora Vamos dar uma volta pra gente ver a ignorância Que eu ainda não andei, acabei de pegar Bom, galera Primeiro rolê com a Baking Mal retrovisor Caraca Bichona é pesada, velho 1.340 cilindradas 184 cavalos, velho Nossa É ignorante, velho Barulhinho gostoso Marcador de marcha Painelzinho digital Tipo, a moto 2015 tá ótimo Mano, é zero demais, velho Olha o espelho Espero que não tome chuva, né A moto é foguete, velho Você anda carenado nela, mano As pernas encaixam perfeitamente Tá equipada com pneus Rosso 3 Igual que tá na Z1000, né O dianteiro Mas eu acho que é pouco pneu pra essa moto, hein Vou colocar um bicomposto Bem mais confortável que a Z1000 Por incrível que pareça, ela é bem mais confortável que a Z1000 Z1000 é dura demais Saudade do ronco da Z1000 Mas elas tem um barulho gostoso Vamos pegar a Regis aqui O teste já vai ser na rodovia logo Vamos ver se ela é brava mesmo Porque se for ruim eu já vou devolver agora Se eu sentir que não anda igual Não anda mais com a Z1000 Já devolvo agora Só tem um problema, cara Essa moto não tem ABS Nem usa o freio mesmo E não faz barulho, velho Que perigo Foguetão desse Nossa, Regis, nessa hora O horário de pico tá osso, hein É Se reduzir Tá de segunda 100 por hora Essa moto é o seguinte, pessoal Ela tem intercooler Quase 15kg de torque, velho Então quando esse torque entra Sai do meio O cara é louco, velho Já ia matando o cara da Twister Caraca, motinha É forte, hein E eu espero que vocês estejam me ouvindo Porque eu tô tendo muito problema de áudio Hoje eu tô com outra câmera Se o áudio tiver ruim Aí é o adaptador do microfone Caraca, velho Pena que a rodovia tá movimentada E ela é Duas faixas Mano, gostosa a moto, viu Gostosa Achei mais confortável que a Z1000 Achei que os pés fossem mais recuados Mas tá de boa E eu tô andando de segunda o tempo inteiro, velho Mano, é muito forte, velho Não tem espaço pra sentir ela, entendeu Não tem espaço pra sentir a moto Pra vocês terem noção Pra tipo sentir o torque mesmo A pegada do motor encher Não tem Acho que ela tem a marcha um pouco mais longa Essa aqui é a única naked que dá 299 Pra vocês terem noção O motor lembra o comportamento de uma carenada Aliás, esse motor é o motor da Da Hayabusa, né Amansado É, pessoal Eu não vou arriscar Acelerar nesse Trânsito A rodovia tá movimentada É forte Só tenho isso pra dizer pra vocês É forte demais Tá aprovado Caraca, velho É mais forte que a Z1000, velho Não faz barulho Mas é forte demais, mano Vamos entrar aqui no rodoanel Pior que eu não sei Se tem retorno aqui, velho Nossa Que eu fiz cagada agora Agora eu fiz cagada Não, de boa De boa De boa Eu achei que pudesse ter um retorno aqui Tá ligado Entrei no rodoanel Mas de boa Eu volto pela Pela Raposo Quem sabe aqui a gente não consegue dar uma esticada mais da hora Eu tô de camiseta e short, velho Era pra dar uma voltinha, mano Que voltona é essa que eu tô dando Nossa, se começar a chover aqui eu vou chorar É, aqui também Não tem jeito, pessoal Seis horas da tarde Tá tudo muito movimentado E essa moto é enorme Pra vocês terem noção Ela é mais larga que o robozão Tô tentando muito Mas a moto Mas a moto nem sente, velho Caraca, quem diria, velho A naked mais rápida do mundo Nunca imaginei que eu iria pilotar essa moto na minha vida Saída é um quilômetro Vamos sair aqui Se tiver que pagar o pedágio Já f*** Porque eu não vou ter dinheiro Tô sem carteira, velho Seria 1,10, né Ufa Já vi a passagem de moto ali Antigamente no rodoanel Eu tinha que pagar o pedágio Parece que tiraram, graças a Deus Sorocaba, Cotia, São Paulo Tava na região de Taboão da Serra, pessoal Por isso que eu tava do lado da Regis Uma moto muito silenciosa, velho Muito foguete pra ser silenciosa Caraca, velho Chona ignorante Sai fora E aí, pessoal Tá aprovada? Vai dizer que essa aqui não é braba também Que moto foda Mano, e Meu Tá muito zera Muito, muito mesmo Ao extremo Parece que estão andando uma moto zero quilômetro Já tem amortecedor de guidão De fábrica Parece que tem kickshifter também Não lembro Mas eu acho que tem Só não tem freio ABS E o motorzinho Tá esquentando aqui na perna Motorzinho O cara tá segurando geral, velho Acelera essa moto aí Duvido Mas foi até bom Entrar no rodoanel Que é tipo um Uma volta no quarteirão Passamos o retardatário Cheio de radar aqui Aqui já é a Raposo Tavares Eu acho que é 90 Mano, que moto zera Tô muito surpreso É zera demais Que moto top É, eu tentei usar o kickshifter Agora não foi não, hein Será que eu tô doido? Pra mim, ela tinha kickshifter Mano, é muito forte, velho É que não tem barulho Aí não passa, tipo A impressão que é fortona Tá ligado? Mas Pelo que eu tô sentindo Na pele aqui Você tá maluco Deixa eu ver se é boa de curva É boa, é boa A embreagem Tá alta Mas é uma embreagem Hidráulica É diferente Da embreagem a cabo Mano, deixa a opinião de vocês aí Nos comentários O que vocês acharam dessa moto, velho? Eu vou falar pra vocês Me surpreendeu Agora que ela parece Um Transformers, mano A ponto de se transformar Imagina, mano Serra Negra Com uma motona dessa Ave Maria Eu vou me matar, velho Moto testada Com sucesso Barulhinho gostoso Nossa, essa moto Estada de zero Estado de zero De zero De zero 2015 Não sei Se é 15 e 16 Mas o antifabricação É 15 Puta que pariu Tá vindo logo um busão Como é que eu vou puxar Essa moto pra trás? Ufa Só não é uma moto Muito fácil De andar no trânsito, né? É muito grande, velho Não sei se vocês estão Tendo noção Desse tamanho Dessa moto Espero que o ângulo Esteja bom Mas como o painel É bem lá na frente Deve estar tranquilo Vamos dar uma tirada De giro Ver se é bonito Como o escape É bem lá atrás Tipo Fica baixo Tá ligado? Mano Que moto Top, velho Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Da moto também Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Deixem o like Se não for inscrito Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Seguinte, mano Tô trolando vocês, viu? Só vai saber disso Quem assistiu o vídeo Até o fim, né? Essa moto, pessoal Eu não comprei, tá? Essa moto é do meu amigo Ele adquiriu ela ontem Me chamou Falou Meu, vem ver a moto Você manja Quero ver se tá zera Mano Mas era que isso Só se voltar no tempo Pegar ela na costionária Tá extremamente zera, velho E ele falou Meu, a moto é sua Se você quiser gerar conteúdo Pro seu canal Quiser ir pra estrada Que faz o que você quiser Então eu aproveitei pra Apresentar ela pra vocês E se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeo dela Falando mais sobre ela Mostrando mais ela Levando ela pra estrada Pra gente curtir ela Fechou, galera? Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau